Como é que é pessoal? Antes de mais, vocês estão assim WTF? Porquê que ele está assim com o cabelo meu? Como viram no título Eu vou fingir ser um youtuber de Fortnite Basicamente vou utilizar os meus óculos Muitos meus óculosinhos Assim E vou meter uns headsets que já tinha aqui Tipo, há bué de tempo em casa mas eu não curto usar Vou estar tipo assim E vou fingir ser um youtuber de Fortnite Não sei se alguém me vai reconhecer Eu espero bem que não E é isso pessoal, eu espero que vocês gostem Eu não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente E já, para lá Então mano, como é que está tudo feito? Olha, diz-me uma coisa A gente diz aqui que sou feio E eu acho que concordo Mano, eu não sei, eu tipo, eu queria ir jogar Fortnite, eu não tenho ninguém Eu sou um bom jogador de Fortnite É pá, same Só que eu sou de League of Legends Se estás a ver, ainda tenho amigos Espera aí, deixa-me só Estou só a ajeitar o cabelo, estás bem? Fazes bem mano É que eu sou youtuber de Fortnite Tenho que sentir poucos E aí puto, manda-me o teu canal Nós já sabemos que estás aqui a disparar uns choves E eu ajudo-te Tenho 110 subscritores mano, tu ajudas-me E ajudo-te Obrigado mano, então eu vou-te mandar o meu canal De nada, meu Fake Wolf Isso é um bocado edgy, to be honest Não pareces ter 14 anos Mas Vou-te dar uma chance Sabes o que é que é o comunismo? Vai lá ver mano Eu tenho poucos subscritores mano Tens 6 mil meu, get the fuck out of here Ok, sabes o que é que é o comunismo? Espera só um bocadinho Isto é fake meu, eu não sou youtuber de Fortnite Isto era só para ver tua reação Ok, eu vou-te explicar E se para começar o teu nome é o boy edgy Tens que trabalhar nisso Depois, és comunista? Não, o meu nome tem a razão dele Eu vou-te explicar Do porquê ser fake wolf Ok, fake wolf é boy edgy Porquê? Porque tem um 4 e um 3 em vez de letras Eu sei E tem o nome de um animal Eu sei Eu pessoalmente Eu vou pelo nome muta Estás a ver? Que também é um bocado edgy Ah, nomes piores meu, foda-se E há tipo Eu conheço um gajo que é o teu cão É só estúpido É tipo, estás a ver O ant, o ant é gordo e é estúpido Este gajo é só estúpido Eu, eu, eu basicamente não sei o jeito que tu estás a falar E há meu voice changer, kkkxd Então fazemos assim Kkk, vamos tirar o efeito de voz E o vamos utilizar a minha voz normal Vai, porque? Olhe, sou eu O Hot Mickey Não, por isso é meu Eu posso usar as vozes que eu quiser Ok, vou impitir Ok, tem jeito, tem jeito Vais ser voice changer Sou imitador de vozes Porquê que achas que foi o fake? Tenta lá pensar Porque curtias jogar LOL e curtias do faker? Não Eu também já me pensei em matar-te, be honest É que eu Eu estou aqui no foguinho chato PT A ser rejeitado constantemente Mas isso caga nas gajas Zero habilidades sociais E se algum dia, pá, vais encontrar a rapariga da tua vida? Caga nessas gajas As gajas daqui Rapariga, quem é que te disse que eu não sou gay? Mano, mesmo que sejas, pá Elas são todas umas putas daqui E se arranjar as gajas daqui esquece É pá Eu também não, eu não costumo gostar de cambhas Só se elas não, tipo, não pedirem dinheiro Mandam-me ter o nick do Minecraft Ah, espera, meu, está complicado Porque o meu pai só me deixa jogar Das 8 da manhã até às 7 da noite É difícil Sim, mas dá para jogar 20 minutos no Minecraft Sim, este é o meu site favorito de Minecraft Como é que te chamas? Como é que te chamas, amigo? Eu sou o Baby Shark Eu vou conseguir controlar, cara Eu chamo GamerUgBossHDA Uau, eu antes tinha Sharkzinho PT Mas o meu pai disse P.O.O.O Não dá, meu Não é impossível Não dá, meu Ah, tu tens umas mamas muito pequenas Eu nem conseguia jogar Fortnite nelas O que é que se passa contigo? Tu tens as mamas do tamanho das minhas Como é que é possível? Podes-me dizer? Porquê? Não pode Vês-me ouvir bem? Consigo, consigo Eu queria saber se vocês querem subscrever no meu canal de Fortnite Eu sou youtuber de Fortnite, mano Estás a fazer um vídeo agora? Sim, é o primeiro vídeo de chat de Portugal Eu queria saber se vocês querem aparecer Já vai Então olha Eu queria que vocês ajudassem Eu só tenho 110 subscritores Dê lá o nome do canal Dê lá o nome do canal Já, 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 tá aí, tá aí, tá aí Eu tenho 110 subscritores É juto, mano Eu também tenho canal, é Muita briga Ok, é que é uma foto É um gajo tipo assim Tipo Espera aí, vê lá se é esta Mete lá É este? Sim Está lá Seus mili Bem bom A sério Ai, a puta sargo Tu apanhas-te um gajo Vocês ficaram muito à toa Eu não sou jogador de Fortnite Estava-vos a dar tanga Não sou Ah, mas tá bom Tá, tá fixo Este canal é top Eu vi-me mascarar de nerd De jogador de Fortnite Meu Meu cabelo normalmente é pra cima Só que ele tá um cocó E agora não fica bem Então, olha lá Não me digas que estás a fazer vídeo agora Estou, mano, estou a fazer vídeo E se vocês quiserem Vão aparecer no vídeo, meu Então, obrigado, mano Assim um grande apropos aí Vocês são o quê? São das ilhas? Ou são do Alentejo? Não, somos do Alentejo Alentejo, acertei Acertei a segunda O vosso ataque estava a confundir Mas um abraço aí para vocês, manos Olhem Depois que quiserem partirem o vídeo com os vossos amigos Está-se bem? Tá, tá Está tudo Um abraço também para vocês, manos Podemos aparecer, né? Pode aparecer Obrigado, mano Obrigado Eu queria saber se posso mostrar o meu talento a vocês Podes, sim, senhor Posso? Sim, senhor Ah, basicamente eu consigo fazer as vozes que eu quiser Ah, foi isso, bebê Espera aí, espera aí agora É verdade, amigos Sou eu O Rato, Mickey Ah, e a minha voz normal é esta Eu estou com isto tudo Isto tudo é uma tanga Porque isto não sou eu Eu estou a fingir ser um jogador de Fortnite Como aqueles putositos que andam aí Ah, bora, tu tens alguma coisa esta Não, eu sou imitador de vozes Espera, espera Consegues me ver? É, né? Consegues me ver? Tudo a ver, tudo a ver Sabes os Simpsons? Sim, sim Oi, homie Meu nome é Marge Simpson Olá, meu nome é Opo Bem-vindo ao Cooking Mart Ah, eu sou o Duffman Oh, sim Temos que machucar alguns strippers Oh, oh, sim Eu sou o Rato E eu sou um unicórnio Ela não é um unicórnio, mano Você vai fumar toda a vida Mãe F*** Não é, mano? Não é, mano? Ei, mano Eu sabia, meu bote Então, mano Vamos jogar Fortnite Tipo, eu sou youtuber de Fortnite E estava a ver se encontrava alguém Para jogar comigo Então, espera aí Desmai o teu canal Mas eu só tenho 109 subscritores Não te importas Se quiseres partilhar o meu canal Ah, não me importo, mano Só que não tens redes sociais Não faz mal, meu Tipo, nós podemos ser, tipo, melhores amigos Se quiseres Espere aí, meu bote Tens quantos anos, meu? Eu tenho 13 Eu tenho 15 anos Mas parece ser mais velho Só que o meu pai O meu pai tinha barba Tem a barba muito grande E eu também fiquei Eu agora vou... Ok Fake Off Ok, já se inscrevi no teu canal Espera Ele está muito à tua Estás em live? Estou a fazer vídeo, meu Tu pensavas que eu era um jogador de Fortnite? Tu estavas muito à tua, não estavas? Estava Ei, eu vou aparecer no teu vídeo, pô Vais, se quiseres Queres a aparecer no meu vídeo? Já, pode ser Gando a props Oh, tu estavas tipo assim Ah, pá Este cara já é um daqueles estupidos que joga Fortnite Mesmo viciadão Não era? Parecia muito, não parecia? Já Pá, deita-se uma tangazinha Não tenho muitos subscritores também Tirando... Estava-te a dizer Eu tinha 100p9 Tenho 6800 Acho eu Mas eu não é muito mal Pá Temos que seguir, mano E devagarinho É, eu sabia Não é nada Tem que ser Então, mano Está tudo fixe contigo, meu? Ah, contigo Eu queria saber se queres jogar Fortnite comigo, mano Eu sou youtuber de Fortnite E eu também Eu faço lives também Mentira Faz, faço É, mano Estás a mentir por aqui, mano Não, ele joga, ele joga Mas não faz lives E eu não faço lives Vocês querem o meu canal de YouTube Para me darem uma ajuda Eu tenho 150 subscritores Tá boa Eu vou ver Tá bom, tá boa Vocês conseguem ir agora ao YouTube? Eu consigo Mas não vais me ver, né? Também consigo, também consigo Olha Vai, pega-me um papel e anota Mas já Diz ao teu amigo Para usar o telemóvel dele Para ir ao YouTube Olha, eu posso Tu tens o código De apoiador na loja Código de apoiador Jogas no PS4 Ou no PC? Eu jogo no computador Ah, ok Eu já no PS4, mas Como é que se chama Tens o teu telemóvel ali, amigo? Eu vou escolher um papel Sim, mas Mas eu queria que vocês fossem agora Ah, tá bom, tá bom Mas vamos agora Só que ele está a anotar Porque eu esqueço-me bem Vai, anota aí Eu digo tu F Vai Pode pôrra, ainda não é Tudeste Foi no YouTube, mano Ele foi sem querer Tudeste na precaria do Google, ok? Google Play Mãe, excelente Então, F F É, mano Vocês sabiam que são Badafiche, mano Obrigado Eu não sou fixe Eu só gosto de te ajudar Quatro Deixa-me a ver Olá Olha Posso fazer uma pergunta? Pode, esforça Tipo O que é que é uma pessoa Que é trap? Basicamente Espera só Espera só Basicamente Eu queria saber O que é que estou Tás a fazer? Ai, que fixe Eu gostei Eu não sei o que é que ele disse Mas pronto Tu também sabes Que eu gostei do teu coração Hum Gostei do nosso coração É verdade Amigas Sou eu O Raul de Miquel Ah Isso é uma gravação Como é que tu te chamas? Joana É verdade Joana Sou eu O Raul de Miquel Ah, que bonito Então Mas pronto Eu só queria saber aquilo O que é que é uma Tipo Perguntaram-me assim És uma trap Tu és uma trap? Ah, perguntaram-me isso Só que eu não sei o que é que é Uma gaja trap Tu és uma trap Calma Tu estavas a ouvir música ou não? Não Pois Porque trap é um estilo de música Não Trap 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 Também pode ser armadilha Basicamente Pelo que eu estou a perceber Ele está a dizer Que tu és um homem Mascarado de mulher What the fuck? É Basicamente é isso Trap é armadilha Ok, obrigada Olha Mas olha Não me passes Tipo Eu queria dizer a vocês Vocês gostavam de subscrever No meu canal de Fortnite Oh my god Eu jogo a Fortnite Deixa eu ver Eu não gosto de Fortnite Como é que te chamas? Mas eu subscrevo Mas eu gosto muito do teu coração Mesmo que eu tenha 100 subscritores Tu subscreves-te? Aham O que é que tem a ver? O número de subscritores que tem? Não sei Tipo Eu ainda sou pequenino Ah é tipo O dark frame Mete um 4 também Não O dark frame Tipo Ele Agora só faz conteúdo Para crianças Esquece Ya Ya Desde que foi Para aquela casinha Com o Pim Deixa eu não ouvir o nome Caralho Fala lá outra vez Com aquela voz É bem fofinho Tá aqui O que é que significa O teu nome mesmo? Quando tiver 10 mil subscritores Tu vais saber Ok Ah ele Ele faz boas cenas Assim Ah não Deve-te fazer Gravar um vídeo Ups Tá Não Duvido Tô Juro Juro Que tô Querem Querem aparecer? Não Eu sou feia Não quero Ah desculpa eu sou uma trepe como o outro gajo disse eu vim para o chat assim e tu estás a reclamar comigo eu basicamente não sou assim o meu cabelo é para cima e a Ero que eu estava a ver aqui gostas que idade eu acho ele bem giro é pá ele deve ter o dobro da nossa idade não que idade é que vocês têm diz-me tu é pá é ligar no Skype para interromperem-me o vídeo é ligarem-me pelo telemóvel isto não dá basicamente tenho pá, para eu ter o dobro da vossa idade vocês precisavam de ter 10 anos ah ok ele tem 20, what the fuck esquece, ele vai gozar com a connos quando souber a nossa idade 14, 15 eu tenho 14 então eu vou gozar com vocês porquê porque somos bem mais novas toda a gente nos dá tipo 16 de série e achas que por vocês serem mais novas ou menos novas eu vou gozar com vocês? sei lá, nós estamos no show de PT tipo com 14 anos já há um bocado mas isso só há aqui merda meu só há punheteiros só há pessoas por isso é que eu estou a dizer mas não, eu não mando ninguém para o bugalho só se for o Mickey é verdade amigos vão para o que? olha, sou eu o Hot Mickey sou o Mickey pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo pá, foi engraçado eu gostei de fazer este vídeo gostei mesmo muito ver a reação das pessoas o que é que as pessoas diziam pá, eu curti muito mesmo pessoas mesmo dedicadas para ajudar as outras pá, curti mesmo de falar há pessoas que eu não vou meter porque eles depois passaram e não cheguei mais a encontrá-los mas já obrigado ao pessoal que assistiu ao vídeo eu sou o Fake Wolf e portem-se bem miúdos eu sou o que é